Vamos mergulhar com a Tia Teca em mais uma leitura da coleção de Pérola, escrito por Wendy Harmer. Todo mundo já ouviu falar das fadas que vivem no jardim. As fadas que vivem na floresta também são muito famosas. Mas você, sabia que as fadas também vivem na cidade? Ora, é claro que vivem! A fada que vive no Parque Jubileu é a Pérola. Pérola é a fada do parque. A casa dela é uma linda concha esculpida no alto de uma fonte. Pérola está sempre muito ocupada tomando conta do parque. Todos os dias ela deixa o escorregador escorregadio. Cole gotas de orvalho para decorar as teias das aranhas, abre todas as flores, lustra as asas das libélulas e cuida dos animais que vivem no parque. Agora você já sabe! Todas essas coisas não acontecem sozinhas. É um trabalho muito difícil e alguém tem de fazê-lo. Pérola gosta que tudo no Parque Jubileu esteja sempre em ordem, bem certinho. Então, um dia ela decidiu fazer uma lista para lembrar todas as criaturas que viviam no parque e exatamente o que deveriam fazer. Pérola preocupava-se com o dia em que elas se esquecessem de suas tarefas e acabassem fazendo coisas esquisitas como os bichinhos às vezes fazem. Apesar de Pérola gostar de ver o parque sempre em ordem, a concha dela era uma bagunça terrível. Ela procurou por tudo até encontrar um pedacinho de papel para fazer a lista. Ai, ai, ai! Onde é que eu coloquei aquele papel? Perguntava-se Pérola, revirando seus potes de brilho e tirando as caixinhas de pó mágico dos armários. Ah, aqui está! Sorriu a fadinha, tirando o papel de dentro da banheira. Exatamente onde eu tinha deixado. Pérola desamassou o papel e escreveu com letra bem bonita. Madrugada, aranhas fazem teias e as penduram nos arbustos. Manhã, patos nadam no lago fazendo coacuá. Tarde, sapos pulam nos lírios da fonte e coacham bem alto. E noite, gambás aparecem e pulam de árvore em árvore. Naquela noite, Pérola prendeu sua lista no portão do parque jubileu para que todos os animais pudessem dar uma olhadinha antes que o dia começasse. Orgulhosa de seu trabalho, ela voou de volta à sua concha para tomar um copo de orvalho, comer um bolinho de fada e cair na cama. Mas o que Pérola não sabia é que quatro olhinhos de rato, pretos e redondinhos, estavam bem atentos observando de trás de uma latona de lixo o que ela estava fazendo. Assim que escureceu, Magrelo e Pulguério correram de seu esconderijo para dar uma boa olhada na lista de Pérola. — Cadê os nossos nomes? — Perguntou Magrelo. — Não está aí! — Respondeu Pulguério. — Mas que lista mais boba! grunhiu Magrelo. — Acho que podemos nos divertir um pouco com essa lista. — Riu Pulguério. — Vamos nessa! Os dois ratos safados tiraram a lista da Pérola do portão e correram com ela para bem longe dali. Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu, Pérola foi acordada por um grito horrível. — Lua e estrelinhas, será que ainda estou sonhando? — Ela pensou enquanto esfregava os olhinhos sonolentos. — Lá estava Sílvio, a aranha, grudado sobre um dos lírios da fonte. Ele estava indo direto para a queda d'água. — Socorro! Salve-me! — Pediu Sílvio. — Ele vai te espincar! — Gritou sua irmã Célia. Pérola agitou sua varinha mágica e a água da fonte parou. O lírio foi escorregando até a porta e Sílvio saiu são e salvo. — Prontinhos e botões, o que é que você estava fazendo? Perguntou Pérola. — Todo mundo sabe que aranhas não pulam em lírios. Sílvio esfregou suas oito perninhas cansadas e respondeu baixinho. — Bom, eu jamais gostei muito de água. — E eu nem consigo coaxar! — Sussurrou Célia. Pérola estava tentando animar as duas aranhinhas quando ouviu um quac apavorado vindo do parquinho. — Quac, 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 quac. Socorro! Não consigo descer! Pérola voou rapidinho até o grande jacarandá. Quatro patinhos saltitavam sob a árvore enquanto lá em cima a mamãe pata se balançava com uma de suas asas agarrada a um tronco. — Mamãe, desça já! — Gritavam os patinhos. Pérola voou até o alto, pegou a mamãe pata pela asa e ajudou a descer. — Raízes e raminhos, o que é que você estava pensando? Perguntou Pérola. — Todo mundo sabe que patos não sobem em árvores. — E também não pulamos de uma para a outra — reclamou a mamãe pata enquanto seus filhos beijavam sua asa machucada. Pérola estava ajudando a mamãe pata a desamassar as penas quando ouviu o barulho de alguém caindo na água. — Ai, me tirem daqui! Estou congelando! Pérola correu até o lago. Ela só viu a cabeça do gambá-escovinha lutando para ficar fora d'água. — Quá! Ele gritava, afogando-se. A outra gambá, docinho, pulava e gritava ao redor do lago. — Sálvio! Sálvio! Pérola chegou bem perto da água e estendeu a sua varinha. — Aqui! Segure-se nisso! E tirou a escovinha do lago. — Polhas e brilhos, o que é que você estava fazendo? Perguntou Pérola, desesperada. — Todo mundo sabe que gambás não matam! — Eu sabia que não era uma boa ideia! Choramingou o tocinho. Pérola escondeu-se embaixo de uma folha para não se molhar enquanto a escovinha sacudia seu pelo molhado. De repente, ela ouviu alguém coaxando. — Quack! Ajudem! Tirem-nos daqui! — Pérola disparou pelo céu voando mais rápido que suas asas conseguiam. Até encontrar uma enorme bola feita de corda, barbante e linha de pescar. Perninhas verdes balançavam para fora da bagunça. Do meio daquele amaranhado, Pérola ouviu. — Quack! — Estávamos tentando fazer uma teia, mas deu tudo errado. Pérola agitou sua varinha mágica para desenrolar o novelo. E quatro sapinhos caíram de dentro dele, bufando e suspirando. — Ervas e minervas, o que é que vocês estavam fazendo? — Gritou Pérola. — Todo mundo sabe que sapos não fazem teias. — Àquela altura, Pérola sabia que essa era a manhã mais estranha que ela já tinha visto no parque jubileu. Ela olhou para todos aqueles animais chateados, com suas patas doloridas, pelo molhado e asas machucadas. Por que é que eles estavam fazendo aquela bagunça toda? Afinal, ela tinha escrito direitinho o que cada um deveria fazer. — Ai, 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 o que será que deu errado? Pensou Pérola. Ela voou até o portão do parque jubileu. No portão, no lugar da adorável lista que ela tinha feito, Pérola achou um bilhete amassado, recortado e colado com chiclete velho e saliva de rato. O bilhete dizia o seguinte... Madrugada, aranhas pulam nos lírios da fonte e coacham bem alto. Patos pulam de árvore em árvore. Sapos fazem teias e as penduram nos arbustos. Gambás nadam no lago fazendo coacó. — Ah, não! Pérola estava muito, mas muito brava mesmo. Ela esfregou suas asinhas com força. Seus olhos verdes faiscavam. — Quem fez isso com a minha lista? — De repente, Pérola ouviu umas gargalhadas muito altas e viu dois rabos finos e compridos. Saindo de um bueiro, ela se aproximou devagarinho e espiou. — Ha, ha, ha! Que ideia genial! Eu não me divertia tanto assim desde aquela vez em que mastigamos as luzes da árvore de Natal do parque. Pumquério rolava pelo chão de tanto rir. — Pare, pare! Eu estou com dor de barriga! Gargalhou o magrelo. — Então foram vocês! Pérola soltou um grito alto e assustador. — Vocês bagunçaram a minha lista! Magrelo e Pulguério levaram um susto tão grande que pularam e bateram forte a cabeça no teto do bueiro. Bum! E depois caíram de volta batendo o bumbum no chão. Tchum! — Vocês são safados e malvados! — Gritou Pérola agitando sua varinha e pensando em um bom castigo. — Oh, não! Por favor, Pérola! Foi só uma brincadeirinha! Choramingou o pulguério. — Só fizemos isso porque não estávamos na lista! Disse magrelo tremendo de medo. Pérola olhou para os dois focinhos chorosos e teve uma ideia muito boa. — Então tudo bem! Ela disse. — Amanhã de manhã eu vou colocar uma nova lista de tarefas no portão só para vocês dois. E é bom que façam tudo direitinho ou vão direto para o lago. Na manhã seguinte, a nova lista estava no portão do Parque Jubileu e estava escrito o seguinte. Madrugada, ratos tiram sujeira do lago. Manhã, ratos tiram os palitos de sorvete dos bueiros. Tarde, ratos limpam a caca dos cachorros do parquinho. Noite, ratos ajuntam os papéis que caíram fora da lixeira. E se não fizerem tudo o que está na lista, vão direto para o lago. Pérola. Assim que leram a lista, magrelo e pulguério correram o mais rápido que suas perninhas de rato conseguiram. Eles passaram o dia inteiro tentando terminar o trabalho. Os outros animais, muito contentes, passaram o dia fazendo exatamente aquilo que sempre fizeram. E Pérola passou o dia arrumando a sua concha. À noite, quando estava tudo organizado, Pérola pensou. Acho que é uma boa ideia arrumar as suas próprias coisas antes de querer arrumar a vida dos outros. Ela tomou um copo enorme de orvalho, comeu dois bolinhos de fada e foi direto para cá.